E hoje é o dia nacional do teste do pezinho. O Hospital Presidente Vargas em Porto Alegre completa uma década e meia como referência no Rio Grande do Sul para os exames e, quando necessários, os tratamentos das doenças de recém-nascidos. É no posto de saúde de referência, onde os profissionais conhecem e sabem onde mora cada bebezinho que nasce no estado, que é feita a coleta do teste do pezinho, preferencialmente nos sete primeiros dias de vida do bebê. Já o Hospital Presidente Vargas em Porto Alegre realiza todos os testes de triagem neonatal, nome técnico do teste do pezinho. A partir de uma gotinha de sangue, o exame do SUS identifica seis doenças graves, todas com tratamento. Continua tendo a doença, porque na maioria das vezes são doenças genéticas, porém essa doença não chega a se manifestar, porque a gente vai interromper esse ciclo. A gente inicia um tratamento para que a criança não apresente sequelas e que às vezes são sequelas gravíssimas, como uma deficiência mental, morte já nos primeiros meses de vida, dependendo da doença. O Eric é o quarto filho da Morgana. Três, inclusive ele, nasceram prematuros, o que pode ser um indicador para a alteração apontada no exame do Eric. Por isso, ela trouxe o pequeno de Estrela para o contrateste hoje no Hospital Presidente Vargas. Fiquei bem nervosa, chorei bastante, mas daí eu tive uma consulta em Estrela. Eles me falaram que foi alterado bem pouco e que era para me acalmar, que não era nada grave. E só o teste, muitas vezes, pode diagnosticar precocemente e evitar os problemas futuros. Às vezes a gente nasce um bebê completamente normal, que você olha para ele e não vê nada. Na verdade, essa doença vai se manifestar mais tarde. Então, acho que talvez a maior dificuldade seja realmente acreditar que aquele bebê tão fofinho, que recém nasceu, pode ter uma doença com uma carga muito grande de complicações. O Hospital Presidente Vargas completa 15 anos como responsável pelos testes junto ao Ministério da Saúde no Estado. Mais de 1 milhão e 400 mil exames foram realizados neste período. Hoje, 1.200 pacientes são acompanhados com o tratamento.